Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender o que é a Third Conditional e como usar a Third Conditional do inglês. Are you ready? Let's go! A Third Conditional é usada para falar sobre situações e escolhas no passado. A gente usa principalmente quando queríamos falar de algo que teria acontecido se o outro fato não tivesse ocorrido primeiro. E a estrutura é dividida como toda Conditional em condição e consequência. A condição é if, mas condição que não se cumpriu no passado perfeito, no past perfect. E a consequência é o que teria acontecido com o would ou could, mais have, mais past participle. E nós vamos ver agora os nossos exemplos. If I had studied, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado, eu teria passado no exame. Se não tivesse chovido, eu teria ido à pesca. Se ele tivesse conduzido cuidadosamente, ele não teria tido o acidente. Se eu tivesse guardado o dinheiro, eu teria viajado. You would have seen the movie with us if you had stayed here. Você teria visto o filme com a gente se você tivesse ficado aqui. Eles não teriam perdido a oportunidade se eles tivessem prestado atenção. Obrigado por assistir! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Eric Newton Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula!